Sejamos adultos, meu amor, você acha tão ruim assim acertar essa possibilidade? O sexo tanto nos liberta, quanto nos aprisiona. A amizade entre os casais é saudável, mas essa história de swing, intercâmbio, não é qualquer um não, hein? Mas não mesmo. Com amor não se brinca. E quem não sabe brincar, não é espetacular. E quem não sabe brincar, não é espetacular.